Fui! Alessandro Isabel é uma das pessoas que faz o Bahia no ar pra você. É uma equipe grande que a gente tem. Tem Alessandro Isabel, Daiane Barucchi, Cássia Penal, Varlão Coqueiro, Dio Santana. Enfim, tem uma equipe muito grande. Tem o pessoal da tarde, Diego Salviano, Giane Matiasi, enfim. Tem um monte de gente que, como você vê, se une. Jornalismo é assim, ó. União de forças. É como quebra-cabeças. Cada um faz uma parte, a gente junta tudo e traz o Bahia no ar pra você. O maior jornal da Bahia. Ô, graças a Deus! Falando em ô, graças a Deus, eu quero saber sobre a regularização do título de eleitor. Adriana Quadros, pode me ajudar. Quadros, minha filha, me salve! Pois é, então. Termina hoje, né, o prazo para a regularização do título de eleitor para os eleitores que não compareceram às urnas nem justificaram a ausência nas três últimas eleições. Então, aproveita, deve ter uma fila... Deve não estar. Estou lhe afirmando. Estou uma fila enorme, Ferri. É pra verificar a situação do título. O eleitor pode acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral na internet www.dse.jus.br Está aqui, ó. Onde está disponível uma opção para estas informações. E tem emprego também. Vamos anotar agora as vagas de emprego oferecidas hoje pelo Cine Bahia para Salvador e região metropolitana. 15 vagas para ajudante de encanador para trabalhar em obras de escavação e tubulações. Precisa da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B. 5 vagas para carpinteiro auxiliar para trabalhar com reforma de pallets, acondicionamento para empilhadeira. A vaga é para Simões Filho. 5 vagas de consultor de vendas para conseguir novos clientes na área de bancos, venda de cartões. É preciso ensino médio, completo ou superior incompleto e saber um pouco de informática. 3 vagas para costureira de máquinas industriais. 5 vagas para duteiro, que vai fazer montagem de dutos de metal, aço, ferro, galvanizado. 10 vagas para empacotador. Esta vaga é para menor aprendiz. Podem concorrer jovens de 16 e 17 anos. É preciso ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. O bairro que vai trabalhar é Cajazeiras. 10 vagas para motorista carreteiro, para trabalhar com cargas perigosas, fazer viagens longas. É preciso carteira de motorista categoria E. 5 vagas para repositor de mercadorias. O candidato tem que ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana, para trabalhar em Cajazeiras. 5 vagas para técnico eletrônico, que tem experiência com manutenção de áudio, vídeo, notebook e monitores. E, finalmente, 300 vagas para operador de telemarketing. O Cine Bahia fica na Avenida ACM nº 3359, em Salvador. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã, às 5 da tarde. Leve aí os seus documentos de identidade, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade, para já estar preparado para esta vaga, tá bom? Para estas vagas, a vaga que você quiser. Estas vagas e outras estão no itapononline.com. Agora, Daniela Prata, vamos dar mais uma dica aqui de entrevista de emprego? Por favor, até porque, antes de a gente falar sobre a operação do COI, está tendo a operação da polícia em bairro de Salvador, que eu não vou dizer agora qual é. A polícia está chegando junto, o pessoal da mão quebrada, sabe, Adriana? Diferentemente do pessoal que você está querendo mostrar aí a vaga de emprego, agora também tem a história do acidente, daqui a pouco um acidente grave com trabalhadores lá da refinaria Landolfo Alves. Terrível, viu? Pois é, pois é. Vamos falar então de, vamos dar uma boa dica para quem quer emprego, para entrevista de emprego. Antes de sair de casa, ó, vamos lá. Não exagere no perfume, jamais. Informe-se sobre a roupa usada na empresa que você pretende trabalhar, né? Se é mais chique, se é mais tradicional, se é mais à vontade. Jamais chegue atrasado para entrevista. Cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme, não precisa apertar, não. Mas tem que ser firme, tá? Vim aqui, quero a vaga. Essa coisa assim, sabe? Olhar no olho. Mantenha esse contato visual com o entrevistador, do jeito que eu estou olhando para você aí, ó, no seu olho. Não fale mal de seu atual ou antigo empregador. Não revele informações confidenciais sobre a empresa na qual você trabalha ou trabalhou. E seja sincero quanto ao motivo da sua saída do antigo emprego, tá bom? Adriana, tem uma sugestão. Depois a gente falar a respeito da idade no mercado de trabalho. Você tem recebido, que eu tenho encaminhado para você também, vários recados a respeito de quem tem mais de 40 anos. 46, 45, 45. Que tem sempre dificuldade. Não encontra o emprego porque o mercado de trabalho, até no Cine Bahia, a moça me relatou, que chegar no lado de senhora, a senhora tem um agravante. O que é, minha senhora? Sua idade, 46 anos. O que é um contrassenso, porque exige-se experiência. Então, por isso... Os experientes estão fora do mercado. Se é muito novo, não tem experiência. Se passa dos 40... Vamos lá, né? 40 anos. Pelo amor de Deus. Está em cima. Hoje, 40 anos não é nada. A pessoa tem energia, está malhando, está ativo. Não tem nada. E não é só isso. É a experiência que só o tempo traz. Então, depois a gente pode falar mais disso? Pode? Oh, mas com certeza. Isso aí não é contra... Olha, não deixa isso te abalar, não, tá? É a idade? Não. Eu posso, insista. Comprata o que você tem aí. Tudo para poder assumir a vaga que você está interessado. Isso é bem interessante mesmo. As pessoas ficarem... Pensamento positivo, né? Isso já é um encaminho andado. E uma mudança de cultura também. Das próprias empresas. No decorrer do Bahia no Ar. Durante o Bahia no Ar, que começa às 6h30 da manhã. 6h30. De segunda a sexta. A gente vai falar mais disso, com certeza. Olha, e vamos aqui mais uma dica legal. Os interessados em conseguir uma vaga no mercado de trabalho através de concurso público, tá? Vocês podem participar de graça da primeira feira. Viu, Daniela? De concursos públicos da Bahia. Quem participar vai poder assistir aulões, palestras que serão dadas por profissionais conceituados da Bahia e do Brasil. Se interessou? Então anote aí. A primeira feira de concursos públicos da Bahia acontece a partir de amanhã. Vai logo agendando aí esse compromisso para você. E vai até domingo, dia 17, no Centro de Convenções da Bahia, na capital baiana. E muita gente procura, né, Adriana? Desculpa te interromper. É por causa da estabilidade que os concursos públicos, que os empregos públicos oferecem. Antigamente as pessoas falavam entrar na faculdade, quero ser médico, advogado, engenheiro. Hoje não, vou estudar para ser concurso público. É meio triste, né, mas fazer o quê? Vou ajudar então, né, para quem está pretendendo. Agora, se vai também ingressar na carreira pública, que vai imbuído do propósito de realmente trabalhar, né, de fazer uma coisa boa, já que é função pública. Pois é, você quer informações, mais informações sobre essas aulas para concurso público? Então é só você entrar no site www.fcba.com.br. Também tem os telefones 71, que é o Código de Salvador, 3378-8975 e 3272-7983. Vamos falar da carteira de trabalho agora? Atenção, trabalhador baiano, atenção. A partir de amanhã, a Superintendência Regional do Trabalho, em Salvador, vai modificar a maneira de tirar a carteira de trabalho. Vai ser assim. O trabalhador, para ser atendido, vai ter que marcar a data e o horário para o atendimento. Para isso, é preciso ir em Salvador, até a sede da Agência Avançada de Atendimento, que fica na rua Carlos Gomes, número 80, Centro de Salvador, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Chegando lá, você leva seu documento de identidade, chegando lá, você agenda a data e o dia para poder receber a sua carteira de trabalho. Depois dessa data agendada, o trabalhador deve comparecer no mesmo local para que seja feita a primeira ou segunda via da carteira, tá bom? Então, essa é a dica. A partir de amanhã, a carteira de identidade não vai ser tirada como antes. Vai ser primeiro agendado, tudo, marcar data, horário. Sabe por que eu não vou anotar? Porque já está tudo no itaponline.com, minha filha. E no seu blog também. Então, no nosso, não é verdade? Fiquem à vontade para acessar itaponline.com todos os dias da semana, né, quadros? Porque às vezes as pessoas pegam aqui... Todos os dias, 24 horas por dia. É um serviço de 24 horas. Sete dias por semana. Sempre assim, te informando. É para isso que existe. Todos os dias, de segunda e sexta, às seis e meia da manhã, a partir das seis e meia da manhã, Bahia Noir. Continua a informação com Daniela Prata. Valeu, Adriana. Quadros, super gêmeos. Ativar a forma de vagas de emprego, cursos, concursos, enfim. Tudo no Bahia Noir. Maior jornal do Estado. De seis e meia às oito e quarenta. De segunda a sexta, a gente tem essas informações aqui. Agora, antes eu falei da limpeza, daqui a pouco a gente vai ter entrevista a respeito de como economizar, formas de pagar, para fazer o orçamento, quem sabe, esticar. É possível. Basta usar o dinheiro da maneira correta. Daqui a pouco a gente vai falar com o economista a respeito disso. Mas sobre a limpeza, hoje no Curuzu vai ter faxinaço, viu? Vai ter mutirão de limpeza contra a dengue. Agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses e da Limpurbe, que é a empresa de limpeza urbana de Salvador, fazem um mutirão hoje de combate à dengue no bairro da Liberdade. Na região do Curuzu, segundo informações da Secretaria, vão percorrer Ruas São Francisco, Progresso de Baixo, Direta do Curuzu, São João, Paulo Moura, enfim, todas as travessas. Vão ser feitos 24 faxinaços até o final desse semestre em toda a cidade. Portanto, participe, faça a sua parte, ajude. Mate o mosquito da dengue para ele não lhe matar. Sem mais delongas, a conversa...